no vídeo de hoje daremos continuidade a nossa playlist sobre mitologia grega e para apresentar este quadro a partir de agora apresento a vocês a nossa caçadora ela será a voz feminina do canal eu peço a colaboração de vocês com o tema para os vídeos de mitologia e deixe a opinião de vocês do que acharam dessa nossa nova narradora a opinião de vocês é muito importante para nós espero que gostem bem-vindos ao nosso canal contato sobrenatural medusa é filha das divindades marinhas forces e seto era muito bela e atraente e se orgulhava muito da sua aparência ela tinha um papel de sacerdotisa do templo de atena um dia ela acabou cedendo as investidas de poseidon o senhor dos mares e deitou-se com ele no templo da deusa atena outra das histórias conta que terá sido o próprio poseidon que raptou medusa e a violou no templo de atena e ela não perdoou a traição e se vingou em medusa a deusa da sabedoria ficou enfurecida e transformou medusa e suas irmãs esteno euríade em criaturas repugnantes que passaram a ser conhecidas como as irmãs górgonas elas passaram a ter pele escamosa e enormes serpentes na cabeça no lugar do cabelo também é dito que medusa possuía asas de ouro presas de bronze e um rosto tão horrível de se olhar que qualquer um que visse sua imagem se transformava em pedra além de tudo isso sua imortalidade foi retirada pelo feitiço da deusa depois do terrível feitiço as irmãs górgonas passaram a viver escondidas em uma caverna no ocidente da grécia próximo a um país chamado esperides diz a lenda que nas proximidade desta caverna em que viviam as irmãs existiam vários homens e animais petrificados pois estes teriam olhado diretamente para medusa assim as irmãs de medusa e ela passaram a ser temidas por toda a grécia um rei muito temido chamado polidetes de uma ilha chamada ciclades ordenou certa vez que a jovem chamado perceu fosse até a caverna de medusa e lhe arrancasse a cabeça caso perceu não fizesse isto polidetes prometia violentar sua mãe a deusa atena ficou emocionada com a história de perceu e juntamente com os deuses hermes e hades o ajudou a cumprir sua missão hades lhe deu um elmo que lhe tornaria invisível hermes lhe deu sandálias aladas e atena lhe deu um escudo de bronze bastante brilhante e um alforje para transportar a cabeça de medusa então um dia enquanto as irmãs dormiam perceu entrou na caverna guiado apenas pelo brilho de seu escudo e com a ajuda de seu elmo invisível voou sobre as irmãs com as sandálias aladas e desafiou medusa ele conseguiu decapitá-la sem olhar diretamente para ela devido ao reflexo dela no escudo quando sua cabeça foi cortada saíram dois seres o gigante crisaor e o cavalo pégaso de uma das veias saiu um veneno mortal e da outra o elixir da vida eterna depois de ser decapitada sua cabeça foi entregue a atena que a colocou em um escudo como exemplo da punição as mulheres perversas e para afugentar os maus espíritos a sua cabeça representou para sempre uma arma contra os inimigos a face da górgona é usada até os dias atuais como um amuleto para afastar o mal espero que tenham gostado na nossa nova narradora lembrando que ela apresentará apenas a playlist da mitologia grega todos os outros vídeos continuam sendo narrados por mim e se possível deixe nos comentários a opinião de vocês do que acharam dessa nossa nova narradora um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo